Fala aí galera da NYU, beleza? Eu sou o Leandro, o editor da NYU, e hoje vou gravar o meu primeiro gameplay solo do League of Legends. Eu já tinha gravado um antes com o Gustavo, que é um dos donos da NYU, eu e ele criamos juntos. E esperava ter gravado, começar a gravar esse hoje com ele, mas ele dormiu, porque já são uma hora da manhã. E é, ele já tá dormindo, então simbora gravar um solo kill mesmo. Eu startei um draft game, eu pensei em startar uma partida ranqueada, mas como é minha primeira partida gravada solo e eu não tô muito acostumado a falar e gravar ao mesmo tempo. Provavelmente eu vou errar muito, muito minion, muito last hit. E vou fazer muita merda também, então é melhor que seja, que não seja ranked, pra eles não ficarem dando rage em mim. Mas, provavelmente pro futuro eu vou começar a gravar minhas partidas ranked. Talvez grave até, até eu conseguir chegar, se eu conseguir chegar a Challenger. Atualmente eu sou diamante, diamante 5. Eu jogo League of Legends mais ou menos há um ano, um ano e dois meses, porém comecei a jogar, sei lá, maio, março do ano passado. É, e esse vídeo também vai servir pra mim explicar algumas coisas que tem acontecido na NYU, como o porquê de a gente ter parado de gravar um pouco de vídeo. A gente deu uma pausa bem grande no começo desse ano. Deixa eu ver se esse anexo começou. A gente deu uma pausa bem grande nos vídeos no começo desse ano. A maioria delas foi porque, por causa de trabalho, não tendo tempo de gravar, do pessoal. Tanto do pessoal da dublagem, quanto até o da gente mesmo, o meu que edito e o do Gustavo, que gravava as análises e videoaulas. Videoaulas? De onde eu tirei isso? A gente nunca fez videoaulas. Videoaulas? De onde eu tirei isso? 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 Eu não sou muito acostumado a jogar com o Yorick, pra falar a verdade eu comecei a jogar com ele basicamente hoje, eu tava jogando umas partidas brincando com ele de... Não, errei o Minion Grand, catapulta, como dizem. Ahn, é, eu não se faço nem ideia o que que upar aqui. Provavelmente eu vou ver o que gasta menos mana e vou upar ele. Ahn, é, eu não sou muito acostumado a jogar com o Yorick, comecei a jogar com ele hoje e tava testando ele mid, por causa que eu ficava dando poke nos carinha e eles... Geralmente é AP Carry, eles não conseguiam devolver o poke que eu dava pra eles, então eu sempre saia na frente. E quando os caras também eram meio retardados, dava pra matar eles. Ahn, tá, esse é da last show. Fantasma, qual o CD? Doze, dez. Dá pra nove. Vai... Lentidão. Sexta, Lentidão. É, vou upar de... Já que os dois tem o mesmo custo de mana. Ahn, vou upar de Life Steel mesmo, já que Renek tá um pé no saco de comer esse jogo. Mas, provavelmente... Com um pouquinho de farm e... E... Oh, meu deus, os caras sabem. Um pouquinho de farm e... Autoestima, sei lá, a gente consegue ganhar bem dele. Não, eu queria falar. É, mas a gente vai... A gente vai voltar a fazer os vídeos da NYU. É, eu sei que a pausa foi bem grande. É, eu sei que a pausa foi bem grande, mas... Com esse... Com o meado de ano agora chegando... Na verdade, já chegou e já estamos até quase passando. Vai... Muita coisa vai melhorar e... Algumas coisas vão mudar também. A gente vai poder... Poder ver um horário certo agora pra gravar os vídeos, que antes era meio... Quando tinha, saia. Agora a gente vai poder ver isso melhor. E agora... A gente também está com muitos dubladores novos. O que... Antes limitava a gente a fazer certas dublagens. Por falta de dubladores. E... É... Pessoas pra fazer alguns... Certos personagens. A gente já tinha dublagem pronta, mas não podia... Postar no canal por falta de... Um dublador que as vezes... Era um... Era tipo uma pessoa que falava uma fala e... Não aparecia mais no vídeo. Mas como a gente não tinha nada... Ninguém pra botar... Acabava que o vídeo não saia por causa disso. Mas agora a gente está com bem mais dubladores. Bem mais pessoas interessadas. Agora tem... Agora o Gustavo... Que... Criou o canal comigo. Até postou no... No vídeo do Final Fantasy dublado... Do filme... Que... As pessoas que quiserem participar... Pode fazer... As pessoas do... Que assistem o nosso canal... Quiserem participar... Elas podem fazer um teste... Pra ver se... Dubla legal e tal. Isso foi bem legal. Algumas pessoas vieram... E algumas já estão até com a gente. Já faz até um tempinho. E agora o Renekton vai pagar... Quem é o jogo deles? Haaaa... Beleza... Porra! Fala no diabo! Nunca me peguei Nunca me peguei Também que eu tenho telefone de trombota É, mas é isso galera Agora vamos... Só tenho que lembrar que ele ainda tem o incendiar Ah não, na verdade ele acabou de gastar em mim Fudei esse cara velho Ficar que quando eu jogo com ele Eu não consigo fazer nem a metade disso Eu queria ter pego Midian Ter pego Midian 9 porque seria mais... Emocionante digamos assim Provavelmente eu já teria matado ele Ou morrido pra ele Além do que o Chaco pegou a kill Mas... Já é top e é basicamente isso aqui Vou ficar farmando E esperar porque late game dele É uma merda Não faço ideia se o do Yorick é muito melhor que o dele Mas beleza Pelo menos agora eu tenho mana suficiente pra ficar Spamando a skill nele Não Não Um hit Foi Um hit Não Droga Mas é um hit Um hit Ah... Vocês podem... Agora eu vou começar a fazer... Provavelmente eu vou começar a fazer mais vídeos de... Gameplays Agora que eu tô com um PC melhorzinho pra... Pra rodar os jogos e tal, não é grande coisa, mas já melhorou. Aí vocês podem deixar no comentário aí de que jogo você quer ver. Se eu tiver ele aqui, eu já posso fazer com vocês, ou pegar algum jogo novo. Sair pra PC, é claro. Eu ia fazer do... Eu tava pra fazer há muito tempo, do Xbox 360, mas... Eu não tô sem a placa de captura ainda. Tenho uma porção de jogo legal que eu tô jogando no Xbox. Senta que não deu pra fazer. Atualmente eu tô jogando Castlevania Lords of Shadow 2. Eu acho que é na metade do jogo já, mais ou menos. Duked! Eu vou para a base que eles não querem me dar dive, estou sentindo isso. Ah, eu vou me dar dive, vai ter que ser um bot de minuto. Meu par, minha, ela está muito, muito pior do que eu, levando enquanto eu estou farmando embaixo da torre o jogo inteiro. Não! A esquisita ele ta ruxa. Ta fazendo dano com... Mesmo sem pegatinho nenhuma de Renekton. É meio idiotice, mas... Vamos ver, vai ver ele tem um plano. Vai ver a Elise, vai me acampar, sei lá. Eu perdi? Eu perdi? Boa! Sempre esqueço de... Controlar esse bichinho dele. Isso não pega em torre? Jurava que a Q dele pegava em torre? Olha ela. O que é que ele pegava em torre? Bom, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ahahahah, ele esta ferrado. Ele ainda esta ruxa andando? Ta. Sai, 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 sai! Ah, estamos ganhando demais! Estamos ganhando de muita coisa, provavelmente vai rolar o Surrender level aos 20 minutos. Vamos lá! Ah, alguma coisa que eu devia ter falado no começo, agora vocês provavelmente já sabem, mas beleza! Meu time é Anivia Mid, Chaco Jungle, Ezreal Leona Bot e eu top, é claro! E o dele é o Genecton top, Catarina Mid, Miss e... Esse cara é doido! Ah, Miss e Thresh Bot! Não, é a Miss e Thresh Bot! E... Elise Jones! Sabia que tinha faltado alguém! As minhas runas, eu vou botar no... Que eu estou usando essa partida, eu vou botar na descrição do vídeo, aí pra vocês verem e tal... E... E... Vou botar... O elo dessa conta... E... A divisão! Eu criei outra conta recentemente, até pra fazer vídeo mesmo! Ah... A conta tá level 2, eu acho! Eu joguei uma partida contra Butch... Sem runa... E quase eu vomitei! Tomei... Ah... Ah... Uh... Eita, o que está acontecendo aqui? Ah, a Reneklin nem Hydra terminou ainda... Eu criei a conta, ela está level 2, eu ia upar ela para poder começar a jogar com ela ranqueada para fazer vídeo para vocês e tals. Ah, porque essa conta já está level... basicamente alta, né? Mas eu odeio jogar tudo de novo no mesmo jogo. Aí eu peguei level 2 e já me enjoei daquela conta, basicamente. Eu tenho que pegar RP e botar para ganhar mais XP, comprar o pacote de mais XP para conseguir upar ela mais rápido, porque está fogo. Tinha mais coisas que eu tinha que falar para vocês, mas... Depois que eu começo a fazer vídeo, se fode tudo da mente. Tem coisas que eu disse 3 vezes já, essa é a terceira vez que eu tento gravar esse vídeo. Só que o Frap sempre... Sempre para a minha gravação. O primeiro foi de Zed mid, o segundo foi de Vayne ADC e agora... E agora de Yorick. Como eu disse, agora ele não vai fazer mais nada. O que você fez isso? O que você fez isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Renekton, cara que Renekton não tem nada ainda. Andar! É, eu avisei. Eita! Essa foi a melhor parede que eu já vi da Niela. Caraca, 18 ao 4, agora que eu fui ver. O jogo tá no bolso já. É, impressionante a NWFF ainda. Além de que nem todo jogo tá perdido. Mas, é, tá difícil pra eles. É, impressionante a NWFF. É, impressionante a NWFF. Não sabia que ele ia fazer isso. Não deu pra ultar! Droga velho! Isso não está cã ainda não? É, GG. Bom galera, espero que vocês tenham gostado. Se gostou dá um joinha aí. Pra ajudar o vídeo. Pra ajudar na divulgação do vídeo. E compartilha nas redes sociais de vocês. Que ajuda bastante o nosso canal. E... Esperem ver muito mais vídeos desses. Aqui no canal de gameplays. E é isso aí. E voltamos com as dublagens. E voltamos com tudo galera. Valeu e até a próxima. Fui!